Olá, Estazinhas! Gente, hoje eu vim aqui com a Carolzinha Olha! Pra gente fazer Quem Desenhar Melhor Come! E eu ainda não sei o porquê eu faço esse tipo de vídeo com ela eu acho que eu tinha que fazer super com a Tia Ellen Mentira, porque você vive ganhando esses Mentira, duvida! Claro que você ganha! Os dois, você ganha sim, Manoel Ah, gente, eu não vou não vou mal Enfim, a Tia Ellen vai colocar algumas comidas aqui e a gente já fez um vídeo que é Quem Desenhar Melhor Quem Desenhar Pior Come Que era com comidas ruins agora a gente vai fazer comidas boas então a gente tem que desenhar melhor se forçar pra desenhar melhor, não é? Isso aí! Vamos lá, então antes de começar deixe o seu like se vocês gostam de pedir vídeo e se inscreva no canal se vocês ainda não se assistem então bora lá pro vídeo vai, Tia Ellen primeira rodada nossa Hum, olha o que nós temos aqui Ai, esse é mais fácil de desenhar eu sou super capaz Tá Óleo de morango eu nunca comi, gente vamos lá olha só a gente vai fazer por stop então quem falar stop Ai, que nervoso porque eu gosto de fazer detalhes Quer fazer sem stop, então? Prefiro Então tá Um Dois Três E já Ih, essa caneta tá ruim não vale não é stop então Vou colocar isso aqui Eu acho que a gente se a gente fizer assim não gostei Bom, quando uma terminar mas agora vai rápido mas agora vai rápido Olha, gente gente isso aqui é difícil a dança a dança vai ser desse jesmeço A princesa você apossou, né? Eu desisti Meu Deus do céu O que foi? Ai, achei lindo Tá horrível, Manoela Forçou legal aí você eu achei lindo Eu gostei do biscoito Mas do resto? Ai, que nervoso que dá Ai, Carol peraí É sem stop, né? 141 calorias um biscoito? Meu filho Que que é isso? Não Três biscoitos Gente que rodo Que roubo Que tristeza Nossa, que lindo Cagotei esses vídeos Cara O meu também tá lindo, Thiago Tá lindo Tá lindo Não Mais bonito que o meu Aí a gente fala que a Liliana tá bonita e ela fala Hum, não exagero Ela usou o rosa certinho Ela usou o mesmo rosa que o meu Mas essa tá linda Obrigada Vai, um, dois, três E finalizamos E eu já saí meio triste, gente Cara, eu vou fazer aula de arte particular em casa todo dia pra eu ganhar Ou eu só gravo o vídeo com a Tia Ellen a partir de hoje Sério, gente O meu é todo tadinho, coitado Não vou nem mostrar Mas eu achei tão linda, Manu Isso é porque Tá, é que nem mãe falando que a filha é linda Você é linda Ó, eu tô bem mal Tia Ellen A gente precisa falar quem ganhou Que chute Ela me segura Jelen Contigo Eu acho que Gente Não é porque é minha filha, não Ah Mas a Carol ganhou Ai, Carol Ai, eu tenho que comer? É 141 calorias É 141 calorias 3 biscoitinhos Ah, tá É, eu não vou engordar Tá vendo? Tão fininho ele, né? É gostoso? Tem gosto de milkshake de morango que nem diz? Não Mas é bom Vai comer depois? Yes Um por semana Eu não posso nem comer um pouquinho Ah, tá Próximo E agora para quebrar o doce um salgado Quem é que gosta? Chitos Chitos Pior que esse é o único dos chitos que eu gosto Ai, eu adoro esses chitos Eu não gosto desse Esse daí é o único que eu não gosto Eu não gosto de chitos amarelo com cheiro de pum Eu gosto Tu gosta? Com cheiro de pum? Não, não tem cheiro de pum Que isso aqui? Tem gosto de milkshake Eu adoro esse Então 2, 3 Lúten Caraca, que susto Lúten Viciada em blade blade Eu fico pequena Tá, vai ser lindo Gente, esse eu vou ganhar Carolina já começa com traços mais fortes mais grossos E Manu optou por traços finos Eu tô em detalhes Isso Deixa eu ver o traço aqui O traço parece ser grosso hein, Manuela Não, calma Calma, tudo Manuela tá começando com todos os detalhes Tem uma pequena carinha ali E olha lá Ela tá fazendo a carinha também Gente E Carolina Tá lá Tranquilamente Fazendo Ela narrando Fazer as bordinhas Bem feitinhas Porque ela gosta muito desse Condangos Quer dizer Condangos Desses títulos Nossa, que cheiro de morango Meu Deus Na aula de artes Eu me destacava tanto Entre os meus amigos E a batalha continua Como é que tá aí o seu, Manuela? Deixa eu ver Gente, eu tô falando Que eu não nasci pra esse dom Gente, olha Tá muito idêntico Essa Esse leão, tigre Como é que é o nome disso aí? Chelly Tá idêntico Manuela Meu Deus Eu tô passada Nossa, Carolina E você tá Aí A Carola tem uma tática Que a gente não percebeu Não tinha percebido Mas agora eu acabo de perceber Fazer menor pra ir mais rápida Exatamente Ela faz pequenininho, gente Olha lá Ela consegue fazer os detalhes Melhor Mãe, o meu tá muito pedindo socorro Tadinho É Deixa eu ver da Manuela Ai, Jenny Acho que eu mereço ganhar Tenha piedade É, Manuela A gente tem que ser justo, né, gente? Acabei Gente, o meu tá pedindo muito arrego Ai, olha só, modesta É sério Ai, o meu tá lindo O meu tá muito prejudicado O meu tá muito O meu tá no muito detalhe O meu tá triste Não, da Carolina ele foi E tô errado Calma aí, né? A gente tem que ver Olha isso, Tchelen Ai, gente Ué, mas ele não é amarelo, Manuela Você pintou amarelo Mas ele tá lindo Ele é marrom, Manu Ah, não Ele é marrom, gente Ele é laranja Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Pera Você quer, então, perguntar pro Vinícius? Ah, não Não Ué, não O Vinícius não sabe de quem Foi quem É verdade Cara, olha os meus detalhes Olha o que ela fez Ué Olha aqui Olha aqui Ela nem fez a onda Você nem pintou de azul Mas eu não pinto, Manuela Eu nunca pinto nada Porque eu acho que fica feio Eu acho que devia colocar no Instagram Pra galera decidir Vai ser rápido a produção Tá, deixa eu colocar, então Acabei de colocar no Instagram, gente No final a gente vai ver quem ganhou Então se não me segue Já vai seguir lá Que é Manuzinho do Anistar Pra vocês ficarem votando nos nossos vídeos Tá aí Próximo Esse aqui vai deixar de lado Esse aqui vai ficar com a produção Não pra você Só pro Instagram Ela nem gosta É verdade Vai decidir só no final E a próxima delícia Vocês estão preparadas? Yes Uma bala fine Coloridíssima Quero ver Tem que ficar idêntica Até com essa sombrinha aqui Assim, ó, gente Que sombrinha Aqui, ó Tá vendo aqui Ela tá se pegando Ah, pelo amor de Deus, Shelly Sério? Olha essa Ela já pegando as canetas todas Que ela vai precisar Vai então, Carolina Já Manuela, começa com traços firmes Obrigada Carolina não sabe o que vai fazer ainda Tá em dúvida Olha, mas ela quer muito essa bala E ela só fez um pequeno traço É desse tamanho que você vai fazer, minha filha Gente, a Carol Ela vai fazer desse tamanico Manuela já tá fazendo do tamanho original Não é isso, Manu? Isso era a fine? Calma, gente Calma, Manuela A gente tá zoando Daqui a pouco sai ela com a bala igual assim Que raiva disso Carolina está tensa Já a segunda folha Ela não sabe o que fazer Está perdida, gente Totalmente perdida Eu gosto Então vai, Manu Que dessa vez você vai ganhar Porque, olha A Carolina Ela tá muito tensa Olha, tá intimidada Porque a Manuela já tá fazendo ali Traços firmes E intimidou a Carolina, gente Tá vendo? Tá intimidada Aqui, ó Tá me atrapalhando aqui, ó Estratégia 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 suja Essa é essa, hein, Carol Não pode borrar na Manu Uma coisa que ela não é suja Ela tava assim O cubanho suja Ai, gente Manuela também está tentando Não, essa aqui Borrar a Carol Estratégia suja, hein, Manuela? Totalmente suja, gente Também, gente Eu acho que daqui a pouco Elas vão até abrir Ó, de novo a Carol Sentando atrapalhar Gente, eu acho que no final Esse aqui vai ter treta, hein Vai dar treta Porque essa bala aqui, ó Vai dar treta total Olha só Agora eu tô confiante Não, gente Agora a Manu tá confiante mesmo Tcherem Peraí Primeiro deixa eu ver a original Estamos aqui com a original Pra vocês poderem observar Eu chego até a ficar suada Calma, Manu Vamos ver Aí, ó O Vinícius chegou Bota o Vinícius pra decidir Não, porque o Vinícius... Vinícius Tá difícil, hein Falta mais parecido Quem que vai me dar uma bala Se ganhar A Manuela É meu, eu comprei Não, se eu ganhar Eu te dou também Tá difícil Tem que ver qual tá mais igual, né Não Não Vou dar a Manuela, então Porque a Carolina fica com esse negócio Fazer uns negócios pequenininhos Vinícius, você é emocional, cara Vou sentir saudade de você Que isso? Gente, que incrível Ai, gente, tô muito feliz Fiz agora, não Ué, você tem que abrir pra dar uma pra ele Que você falou que ia dar Olha só Agora A gente já descobriu o resultado do outro Vou jogar o 30 aí do Instagram Carol ganhou Tchau Nossa, que difícil Pelo menos a gente vai comer juntos Ai, gente Eu amo Caraca Caraca Realizado Estou com muita fome Porque o Vinícius votou em mim Tá comendo meu biscoito por quê? Que você não botou em mim? Um abraço no meu voto Finalmente, última rodada, gente Agora eu vou ganhar pra abastecer a minha fome Que eu tô E essa é a bala Eu tô muito honrada pra comer ela Se eu ganhar, né, na real Nós vamos gastar muita caneta vermelha, hein Eu nunca provei ela É a bala da Babalu Babalu só tem chiclete, né? Essa é a coleção nova Será que tem o gosto do Babalu ou do caldinho dela? No caso, eu ou a Carol, vamos ver, né? Ai, eu tô curiosa pra saber Não dá pra ser as duas Será que é o gosto do caldinho, gente? Do caldinho? Aquele caldinho da perda? Eu amo caldinho Então Meu Deus, ela já começou Carolina, já começou Começa com traços fortes Faz grande, hein, Carol? Senão você vai perder Tamanho original, Manuela Ué, a Carol começou com vermelho Manu já começa aqui com laranja, um amarelo Qual a cor do negócio, gente? Que laranja, vermelho Isso, né, vermelho Claro que é Ô, Carolina, eu tô usando Perdão, achei que você tava usando essa Treta! Treta! Elas estão se desentendendo, gente? Elas estão se desentendendo, eu Perdão Já estão quase terminando E vamos ver o da Manuela Eu desisti, gente Manuela, por favor, Manuela Olha isso Gente, que isso? Tomou um soco na cara o gato dela O tigre, sei lá Ai, tô chateada Era um gato, virou um... um quê, Manuela? Ah, não sei nem o que que é isso, cara Então vamos ver o da Carol Deixa eu ver o seu, Carolina Vira pra cá Meu Deus, o da Carol tá muito feliz, olha O da Carol tá falando Já ganhei Ah, Carolina, cara, você é muito nojenta O da Carol tá dizendo Já ganhei E o da Manuela tá dizendo Alguém me tira daqui O que tá acontecendo? Para, gente Estou chateada Ai, que uma zebra Para, cara Eu tentei Bom, Manuela Vou te dar mais alguns minutos Não, gente Tchela, isso daqui não se resolve nem em minutos Só come cirurgia mesmo Cirurgia plástica Ela tá cabendo Não sei nem o que que eu quero dizer Tcharam Eu não vou falar muita coisa não, gente Só vou deixar vocês verem Gente, o que que aconteceu? Para, é porque eu não sei dizer a personagem Não, para Eu juro que copiando Tipo assim, olhando Colocando por cima O meu fica lindo Nossa, a pior que eu posso Olha, ele tá feliz Igualzinho daqui Sabe o que é pior? Olha o da Manuela A gente tá impressionada Eu gravo aqueles vídeos, assim Fazendo as capas de caderno Que eu desenho o Pooh É Esse ano eu desenho o Bob Esponja Linda As pessoas vão ver Gente, eu juro que sei o que eu faço Só que eu coloco a folha em cima do computador Ah, aí é fácil, né? Aí é fácil Olha isso Você já passou isso aqui numa capa de caderno Para desenhar um gato Numa capa de caderno Que tristeza Vai, Carol Pode abrir Ele parece que foi mastigado Pode abrir Gente, ele parece que foi Ele tá muito triste Ele tá muito triste Tá Bom, então agora vamos fazer Um experimentando doces diferentes Eu nunca comi Ai, pô Não vou comer É muito macia Então bota aqui Eu não quero macia Eu quero o gosto do... Ah, te deu uma mordida Nossa, me deu uma mordida, gente Muito macia Ai, gente, para Olha, gente Eu vou finalizar o vídeo por aqui Se vocês quiserem Parte 2 Posso comer pra fazer assim? Tome Tem a textura Não tira, toma Só porque ela nunca provou Olha, gente Tem a textura Do Babalu Marjum É chiclete Não tem gosto Não tem gosto de morango Hum Gostosa Gente Se vocês quiserem Parte 2 Coloquem nos comentários Mas eu não vou fazer com a Carol Vou fazer com a Tia Ellen Que aí ia ser uma briga séria, né Tia Ellen? Ai, pra perder feio Que isso? É uma competição brava Enfim, gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Dê like suas dúvidas Dê no canal Se vocês não são inscritos Beijinhos e tchau Tchau Beijo 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 Beijo